Pega, pega, Coringa. Pega ele, Coringa. Pega ele, Coringa. Ai, o que é isso? O que é isso? Coringa, Coringa. Eu não acredito que você jogou a máscara do Zap no lixo, Coringa. É claro, eu jogo tudo no lixo. Lembra do soldadinho que eu joguei no lixo? Ai meu Deus, foi engraçado. Galera, vocês não sabem o que está acontecendo. A gente está muito assustada porque a gente viu pela primeira vez um pouquinho do Zap sem a máscara. dele, beijou a mulher gato, escutou a gente e saiu correndo. Gente, ele é maluco. Agora a gente vai atrás dele pra ver quem está por trás daquilo. Ai, vamos. Adorei o plano pro Gizinho. Mas onde eles estão, será? E a gente tem que interrogar a mulher gato também. Será que eles estão aqui? Eu vou jogar um balde de água nela. Isso, Coringa, pega o balde da piscina. Não está abrindo. Força, Fê. Ajuda. Ai. Mulher gato, Zap. Não estou aqui, não. Fala esse miau. Miau. Ela vai se correndo. É, né? Ela não deve estar aqui. Vamos procurar lá dentro. Deixa aberta e ela não vai entrar aqui. Ai, gente. Não, está chovendo o gato, não gosta de água. Quase cair. Gente, ela só pode estar aqui dentro. O gato não gosta de água e está chovendo lá fora. Será que ela não está aqui dentro? O quê? Aqui? Vai. Três, dois, um. Não lembro. Cabe aqui, Fê. Não é também que ideia de rico. Não é de rico. Aqui fora, ó. A gente deixou aberto. Por isso que ele conseguiu entrar de volta. Porque, olha só, ele vem lá de cima. Tem que fechar. Mas ali não está quebrado, Fê. Olha ali. Pois é. É por ali mesmo. Mas na hora que ele roubou o celular, ele escalou. Gente, olha só. O Zap destruiu a segurança aqui do prédio. Ali, ó. Ele destruiu. Fê. E está anoitecendo. E os vizinhos estão andando aqui no prédio. Se alguém vê o Zap, eles vão se assustar. Eles estão vendo escondidos em algum lugar. É, eles estão vendo escondidos. Gente, eu estou louca para ver o Zap sem máscara. Eu quero vamos procurar lá. Vamos procurar ele e vamos ver onde ele está. Ele destruiu o negócio ali. Agora o que a gente vai fazer? Agora. A gente vai procurar por todos os cantos. Você jogou no lixo a máscara dele. Agora que ele levou a garçinha aqui. Eu acho que ele vai procurar por aqui. Zap. A gente não chama. A mulher gata está ali com o Zap. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. A gente vai pegar ele por trás aqui. Pode ser. A gente chamou eles. Eles estão ali, ó. Eles estão brincando. Tchau, que porra. Vai, vai. 3... 2... 1... Pega, pega, Coringa. Pega ele, Coringa. Pega ele, Coringa. Ai, o que é isso? O que é isso? Coringa, Coringa. Coringa, você não pegou ele. Ele fugiu. Cadê a mulher gato? Ela pegou um golpe em mim que eu não consegui puxar o rabo dela. Cadê a mulher gato? Ele é muito alto, as pernas dele é maior que a minha. Ele correu. Pera. Você também fugiu. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Não tô acreditando nisso. Tô bem. O Zap fugiu. Ele fugiu por algum lugar. Cadê o Zap, galera? Cadê? Gente, ele fugiu. Por algum lugar ele fugiu. Ah lá, o portão abriu. Ele saiu pelo portão, tenho certeza. Eu acho que eu quebrei minha perna. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos lá mais dele. O Zap sumiu. Galera, não deu certo tirar a máscara do Zap. Ele foi muito mais perto que ele tava usando outra. Então ele tem várias máscaras. Mas o ritmo da minha vida tirar a máscara dele. Sim. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo um plano pra gente capturar o Zap e pra tirar a máscara dele de verdade, pra conseguir. E o Coringa pulou nele, ele caiu no chão. Tô machucado. E ele passou... Tá bem? O que aconteceu? Minha perna. Ele te chutou? Fui pra cima dele. Aí eu caí. Fui muito alto. Como você não conseguiu puxar ela? Eu tô muito mal, Fê. Ela aplicou um golpe em mim. Senta aí, Coringa, senta aí. Ela aplicou um golpe em mim que ela fez assim, aí eu fiquei presa assim, aí eu não consegui puxar o rabo dela, daí eu fiquei presa. Eu não tô acreditando. Foi essa vez. O Zap tá muito mais esperto que a gente agora. O que a gente faz? Galera, comenta aí embaixo pra gente capturar o Zap e a mulher gato. Isso. Que saco. Por que ela teve que se aliar a ele agora? Galera, deixa muito like nesse vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.